É, bebê, não temos mais um RN em casa, hein? Não. Agora temos um bebê, sem ser recém-nascido. RN é só até 28 dias, né? E você sabe que eu tava lá amamentando ele agora cedo, tava olhando pra ele? E as pessoas falam, aproveita que passa rápido. Já se passaram 28 dias. Você tem noção? O quanto rápido tá passando? Eu fico vendo quando eu vejo as calças dele curtas. Aí eu falo, nossa, tá crescendo. E aí assim, esses dias que a gente tá aqui, que a gente tá, a gente não sai de casa e tal, é difícil porque a gente era acostumado numa rotina, né? Aí parece que faz uma eternidade que nós estamos aqui dentro de casa. Só que você para pra pensar, olhando pra ele, o tanto que ele mudou, que ele cresceu, que ele tá desenvolvendo, tá passando muito rápido. E você sabe o mais interessante? Minha mãe e meu pai falavam, ó, você muda a sua vida por conta do seu filho. Muda. Em 28 dias, ele fez uma revira-volta na nossa vida. Ele fez o que diz que a gente tá na nossa família toda. É ele que manda. É. Muda. 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 Obrigado.